Irmãos, boa noite! Boa noite! Irmãos, podem se assentar. Eu tinha o Marquinhos que trabalhei aqui no primeiro bando. Se alguém ainda vai embora, eu bato e você já tem o senhor. Irmãos, obrigado pela acolhida. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite, pela confiança. E eu estou sentindo bastante a vontade. Primeiro porque é a segunda vez. Segundo, eu estou ouvindo a família Salvador ali. Oh, glória a Deus! O ano era 1994. O dia era 26 de maio. Eu passava ali na rua do Cruzeiro, para quem conhece Tatuí. Eu estava indo em um bairro. E, de repente, quando eu passo em frente daquele portão, parece que uma mão ali me segura. Obrigado. Uma mão ali me segura e ele fala assim para mim, entre aqui nessa noite. E eu entrei. Entrei e sentei lá, como pela primeira vez. Primeira vez não, né? Na verdade, naquela igreja dava muito tempo fora. E quando a gente volta, a gente volta bastante machucado. Não era uma escasão leirinhas não, viu? Ferido e machucado. E eu voltei e fiquei sentado no último bando. E daí do meu lado veio aquele cidadão ali, o Eduardo. Sentou do meu lado e me disse, viu, você gostou? Eu falei, gostei. Por que você não fica com a gente? Mário agora faz 23 anos que eu estou na graça novamente. Louvado seja Deus por isso. E ele me disse, você gostou? Eu falei, gostei. Então por que você não fica com a gente? E eu fiquei. E eu fiquei. Mas só nós temos mais algo em comum ainda. Nós somos homenense. Eu sabia que havia alegria no parálogo aí. Fui conhecendo a família do Salvador. Evandro. Alegria de Peu, Ebson, Rabarbudo. Eveline. Foram muitos almoços na casa desses nossos irmãos. Que me acolheram há 23 anos. E pela misericórdia de Deus eu permaneço. Dovado seja Deus por isso. Eu quero agradecer muito essa família. Que foi atrás das velhas deles que me resgataram. Naquela noite eu me preparava para ir para o baile. Eu não sei se eu voltaria ou não. Mas aquela mão que me segurou na frente daquele portão. Que me fez entrar. Eu entrei. E graças a Deus nunca mais saí desse caminho. Nunca mais saí desse caminho. Olha o meu irmão Gênes aqui. Eu sempre falo que eu estou confundindo a filha dele. Irmãos, a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Ela está em Mateus. Capítulo 8, versículo 23 ao 27. Um texto muito conhecido dos irmãos. Jesus acalma uma tempestade. Jesus acalma uma tempestade. Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o 27. Diz assim o texto. Então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. De sorte que o barco era abatido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordar. Levantando o Senhor. Salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bolança. E maravilhados os homens, dizendo. Quem é este que até os ventos e o mar não obedecem? Que Deus nos abençoe por esta palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor Deus, e te agradecemos. É uma oportunidade que temos, um privilégio que temos de falar em teu nome. Louvado seja, Senhor Deus, nesta noite. O qual o Senhor nos trouxe até este lugar. Porque eu creio, Senhor Deus, que é um propósito do Senhor na vida de cada um de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, que nos guardou na viagem. E eu creio, Senhor Deus, que não será diferente quando estaremos voltando para os nossos lares. Obrigado a Deus pela família aqui nesta noite. Creio, Senhor Deus, que se alguém chegou aqui neste lugar nesta noite, Pai. É porque há um recado do Senhor. Há algo do Senhor para este coração, para o meu coração, para o coração dos irmãos, Pai. A tua palavra diz, ó Deus, que a tua palavra não volta para o Senhor na cima, Pai. Sem antes, ó Pai, preencher aquilo que é o seu objetivo. E eu creio que nesta noite, Pai, a palavra do Senhor falará ao nosso coração, ao meu coração, ao coração de cada um dos nossos irmãos. Eu quero louvar o teu nome, Senhor Deus, nesta noite, pela oportunidade que temos de falar em teu nome. Que teu Espírito Santo nos ilumine, nos guie, nos dê toda a direção necessária, Pai. Para que nesta noite, Pai, o teu ribano, nós sejamos alimentados pela tua palavra. Muito obrigado no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, o ano... Eu sou bom de dar. O ano era 2012. Após 19 anos trabalhando numa empresa, o meu supervisor me achei e falou, ó Gó, a partir de hoje você não pertence mais à empresa. Eu tinha 37 anos de idade. Depois de 19 anos, trabalhando no mesmo lugar. Uma situação cômoda Eu bastante acomodado E ele me veio e disse uma palavra como essa Eu me lembro que eu abri a gaveta Da minha mesa, peguei meus pertences Que não eram muito Me dirigi a algumas pessoas Cumprimentei, me despedi deles Até breve Daí eu fico pensando Um homem com 37 anos de idade Desempregado, sim Como que está o mercado de trabalho 19 anos depois Eu nem sabia como é que fazia o currículo Ou aonde é que fazia o currículo no Itaú Rio Porque eu não me preocupei com isso A situação que eu estava Eu estava tudo bem, a minha família tudo bem A empresa Viu tirando o meu sustento Levando a minha vida E de repente meu supervisor me veio com essa notícia Eu estava desempregado Talvez eu era mais um dos milhões Desempregado também E eu comecei a pensar Eu nunca me parei Nunca me preparei para que um dia Eu estivesse desempregado 19 anos trabalhando em uma empresa Por que eu não estudei? Por que eu não fiz nenhum curso? Os irmãos conseguem perceber Se nós levarmos isso daí Para uma outra área da nossa vida Não é muito diferente Se eu perguntar para os irmãos Alguém se prepara Para alguma diversidade Para alguma tempestade na sua vida? Não Nós levamos a nossa vida para o cristão O nosso dia a dia A nossa semana O mês via O ano vira E as coisas acontecem Mas muitas e muitas vezes na nossa vida Nós somos perigos de surpresa Por exemplo No ano que de 2006 Por exemplo Eu descobri que eu estava Comércio com câncer de medula Daí tudo bem Ah não É só fazer um transplante Sabem aqueles irmãos Que chegam para alegrar o seu coração? Ah não Vamos estender a cabeça Vamos estar orando pela causa sim É só fazer um transplante Que resolve sim As chances de dar certo Eu nunca dou um milhão Eu não estava preparado Para ficar doente Eu não estava preparado Para ficar desempregado E algumas tempestades Na nossa vida São inevitáveis Você não espera Você não se prepara para isso Eu nunca estava preparado Para estar desempregado E de repente Eu vivia assim Comecei a pensar Eu estou esperando Da minha família Eu vou fazer o que? Como o mercado de trabalho Eu vou me aceitar Por 37 anos? Os discípulos Estavam com Jesus Naquele bar De repente São que vêm Uma grande tempestade E eles ficaram aflitos Como que nós nos preparemos Para as tempestades Da nossa vida? Como que você se prepara Para as tempestades Da sua vida? Como que nós nos preparemos? O primeiro ponto Que eu quero compartilhar Com os irmãos Nesta noite É que primeiro É necessário Que estejamos preparados Para as nossas tempestades João 16,33 Na parte Ele diz No mundo tereis Aflições Em outras palavras No mundo tereis tempestades Mas como se prepararam? Há muitas pessoas Que no momento De dificuldade Ele cresce Há muitas pessoas Que no momento De dificuldade Na sua vida Também cai Qual que é a diferença De alguém Diante de uma situação Adversa Parece que ele consegue Sofrer isso A vida também A pessoa fica desempregada Não cai em desespero Não para de orar Não para de servir a Deus A pessoa tem um problema De saúde Ele consegue ser resiliente Ali Dentro daquela situação Mas alguns não Alguns qualquer problema Que tem A primeira coisa Que ele faz Ele abandona o parco Ele para com a vida espiritual Ele para de servir a Deus O porquê Que as tempestades Na vida de alguns Tem mais impacto Do que na vida dos outros O que que faz A diferença Diante de tudo isso É quando você Se prepara para ela A Bíblia fala De quatro tipos De crente irmãos O forte O fraco O menino E o carnal Eu creio aqui Que nessa noite Não existe nenhum Desse tipo O forte É aquele que está Firme No seu propósito Diante de qualquer situação O fraco Sempre tem desculpa Para as coisas de Deus O menino Não quer crescer Espiritualmente É uma verdadeira Bola de cristal O carnal Sempre está usando Fuga Para justificar O seu pecado E muitas vezes Na nossa vida Nós temos Segundo pedras De surpresa No ano de 2006 O meu casamento Acabou Após 12 anos Eu me vi Numa situação Sozinho No caso Divorciado E doente Eu me lembro Que teve uma irmã Com minha Que foi na minha casa E disse assim Olha Eu sei o que você está passando Na verdade Ela não sabia o que estava passando Ela poderia pelo menos Imaginar o que estava passando Eu estava Divorciado No caso E com um problema Certo Eu precisava fazer transplante Eu estava Correndo atrás De alguns Vindicamentos Correndo atrás Da hematologista Que é médica de sangue E graças a Deus Eu acabei sendo curado Louvado a Deus Eu sigo por isso Louvado a Deus Por isso Para essa cura Mas muitas vezes Irmãos As tempestades Vêm na nossa vida E se você não estiver Preparado Para isso Porque nós nos preparamos Para tanta coisa Na nossa vida Mas não para as coisas ruins A palavra de Deus A todo momento Ela tenta Colocar na minha cabeça Na sua cabeça O próprio Jesus disse No mundo Nós queremos aflições Mas nós vivemos Uma vida Sabe Tipo Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar É mais ou menos Nesse jeito que nós vivemos Eu vivo dentro De um casamento Como se ele fosse Uma coisa normal Como se eu nunca Tivesse passado Com uma tripulação Trabalho em uma empresa Como se eu nunca Tivesse problema nela Tenho uma família Que eu não conto dela direito Eu nunca me preparo Minha família Com uma tripulação Alguém pode pensar Mas eu não aceito Pensando do pior Não É apenas a palavra de Deus No mundo você terá Pensando desse mesmo Que área da minha vida Eu não sei A única certeza que ele me dá Eu tenho que estar preparado Para isso Porque quando vier Eu tenho que ser resiliente Eu tenho que estar Desperseverante Eu tenho que estar firme Dentro de um propósito É apenas isso Efésios 6.11 diz Revisite toda a armadura De Deus Para que possais Estar firmes Contra as ciladas Do inimigo E você como é Que está ruim Nessa noite Como que você Tem enfrentado As tempestades Na sua vida Provavelmente Nessa noite Alguém no meio de nós Que está enfrentando Uma grande luta Uma grande tempestade Você está inabalável? Você está firme? Você está fraco? Qual que é a sua situação Nessa noite Diante da tempestade Que você está vivendo? Preparados Estamos firmes Diante das tempestades Que muitas vezes Tem partido Nossos lares Nossas famílias E nossas igrejas Nunca se viu Tanto tempo Em todo tempo Pessoas que dizem Para você Ah, eu já fui Daquela igreja um dia Ah, eu já fui Crente Cresce tanto Se o número De igreja Cresce tanto Se o número De pessoas batizadas E a sociedade O país Ele ainda Continua no caos As famílias Que eram Para ser uma referência Para a sociedade Estão devastadas Famílias fracas Igrejas fracas Famílias fortes Igrejas fortes Portanto Você que pertence A essa igreja Para que você Deseje que ela Continue forte A sua família Também precisa Estar forte Esse lugar É uma extensão Da sua casa Então você Ah, eu venho Para adorar a Deus Sim, mas na verdade A sua adoração Já começa lá Na sua casa Se a sua casa Estiver de pernas Para o ar Aqui na pegada Você vai vir aqui Apenas para Você apenas Vai ser mais um O dia que esse lugar Ele deixar De ser uma extensão Da sua casa Você pode começar A se preocupar Com a sua família A sua família Já está doente Esse lugar aqui Esse lugar de adoração Na verdade Já começou Na sua casa Ele é apenas Uma continuação Daquilo que você Já começou lá Daquela vida Que você vive Lá na sua casa Da vida Que você vive No seu trabalho Da vida Que você vive No meio Da sua família Da vida Da vida Que você vive Na empresa Que você trabalha No lugar Que você estuda A sua adoração Começa lá Ela também Não termina aqui Porque nós estamos Num processo Mas esse é o local De comunhão A adoração Sua começa Na sua casa Qual é a tempestade Que você está enfrentando No seu lar Nessa noite Qual é a tempestade Que você está enfrentando Nessa noite É necessário Que você esteja preparado O próprio Jesus Disse Nesse mundo Tereis aflições Mas eu venci E eu creio Que cada um de nós Também estaremos Vencendo Em nome de Jesus Um segundo ponto Que eu queria compartilhar Com os irmãos Que em meio As nossas tempestades É necessário Conhecer o Cristo Com quem nós nos relacionamos O versículo 27 Diz o seguinte E maravilharam-se Os homens Dizendo Quem é este Que os ventos E o mar Onde descem Irmãos Não tem como Nós dizermos Que nós somos cristãos Uma vez Que nós não Relacionamos Realmente com Cristo Que nós temos Um relacionamento Virtual com Jesus Eu só leio a Bíblia Diante das minhas Depestades Diante das minhas dores Diante das minhas aflições Os discípulos Estavam com Jesus No bar Mas não sabiam Quem ele era Talvez esta noite Pode haver alguém Também no nosso filho E se não queira Você pode estar Dez, quinze anos Aqui no meio da igreja No meio dos irmãos Mas até hoje Você não teve Encontro com Cristo ainda Você não sabe Quem é Jesus ainda Você vem Você vai embora Você vê Você olha Mas esse relacionamento Íntimo mesmo O mar estava E Jesus dormia E de repente Veio aquela tempestade Os discípulos Ficaram aflitos Se eles realmente Conhecessem Quem era Jesus O qual estavam Também no barco No meio Eles não teriam Tanto medo E tanta aflição Dessa maneira Porque quando nós Temos realmente Um relacionamento Íntimo com Jesus Diante das dificuldades Uma tempestade Na nossa vida Nós podemos Até balançar Mas caímos não Caímos não Nós podemos Ficar aflitos Podemos chorar Podemos ficarmos tristes Sim Mas jamais Perguntar Quem é esse não Eu tenho Que conhecer o Cristo A quem me relacionou Eu tenho Que conhecer Quem é o Cristo Que morreu por mim Se não O meu relacionamento Com Jesus Ele fica apenas Virtual Eu não posso Falar de alguém Com quem eu não conheço Com quem eu não relaciono É com isso Que é a muita dificuldade No nosso meio De nós estarmos evangelizando Eu não sei Se os irmãos Aqui tem esse costume Lá em Itatú Tem muito isso Chega um testemunho de Jeová Você pede Bate a porta Na cara dele É a coisa mais ignorante Que eu já vi Na minha vida Chega um testemunho de Jeová Você não tem conhecimento Da palavra? Você não se relaciona Com o Cristo Da palavra? Então conversa com ele Você não tem argumento Diante da palavra? Conversa com ele Coloca o seu ponto de vista Respeitando o seu irmão Você deixar a porta Na cara dele Que é isso Que é de um tipo de ignorante Eu me lembro De uma vez Estava ainda Iniciando a minha caminhada Na fé Lá por Não vou nem falar o outro Eu vou falar que eu sou velho Não vou nem falar o outro Mas faz tempo Eu me lembro Toda aquela empolgação De cliente novo Ai, evangelizar Muitos filhos de folheira Ah, vamos Então Tudo bem Não tem problema nenhum Me vai umas irmãs Com um short A minha perna é pequena O que que nós temos aqui Mais ou menos Uma Tomara que caia E se salva Vai tomar que caia Deve ter caído tudo já O tempo se passou A moda modificou Tomara que caia O abermudinho Tudo bem Chegamos Vamos lá A nossa empolgação De cliente novo Fazendo a obra de Deus Batemos numa porta E saia uma irmã Com cabelo Do tamanho de cipetestal Uma saia longa Meu Deus do céu O que que é essa irmã Congregação cristã Oi, oi, tudo bem? E aí viemos trazer um folheto Folheto com a irmã Sabe quando você faz Uma leitura na pessoa Da cabeça aos pés? Foi assim que ela fez Nas irmãzinhas Que estavam junto com a gente Falando Você falando de Jesus Com essa roupa Que se tomara Que caia esse Pedaço de roupa Que você está vestindo Guardamos os folhetos É claro Claro também que ela não aceitou Vai dar todos os folhetinhos E vamos embora E daí você começa a pensar Que você vai amadurecendo Um pouquinho Ter um pouquinho mais De vivência na pele E o senhor mesmo fala Por que que é tão difícil Hoje em dia, gente? A Bíblia tem alcance Alcançou aí Acho que praticamente Todos os países Né? Alcançou todos os povos Por que é tão difícil Evangelizar assim? Assim Uma vez que praticamente Quase todo mundo Tem acesso A palavra de Deus O problema é quando você Não vive ela Você não conhece O Cristo da palavra É por isso que você tem Na verdade Essa dificuldade De você falar de Jesus João fala que Só fala de amor Aquele que sabe Que é amor Só fala de Jesus Aquele que já teve Encontro com ele Às vezes Quando eu venho e falo Ah, eu estou Meu esposo se convertido Mas nem você Para convertida Se você conhece o Jesus Vai ter meu esposo Se mover através de você Vai ficar o boi na lama Ah, eu queria tanto Que a minha mulher Viesse para Jesus Mas ela já veio Ah, eu estou no caminho Um relacionamento virtual Não há coerência Naquilo Que falamos E que vivemos Esse é um dos grandes problemas Que tem a nos evangelizar Não se pode falar De alguém que conhece Muito pouco E não se relaciona Nada Os irmãos percebem Que antes de acalmar Os discípulos Dizem Jesus acalma Os ventos do mar Porque tempestades E provações É uma oportunidade De crescimento espiritual Talvez nessa noite A tempestade Que você esteja passando É uma maneira É uma maneira Que Jesus está Te dando De você ter um crescimento Eu após 19 anos Naquela empresa Hoje eu começo A pensar Ainda bem Que eu não estou mais lá Porque se eu estivesse lá Eu não estaria fazendo faculdade Eu estaria na mesma Comodação Desde o dia Que eu entrei Trabalhar Então se for Um momento breve Uma manipulação Na minha vida Mas isso aí Se transformou Em bênção Até porque Eu me casei de novo Então foi uma bênção Mesmo Então de repente Nessa noite Você deve estar pensando Com você lá Com Deus Que tempestade Que eu estou passando Na minha vida Mas se você olhar Pelo outro lado Você pode estar pensando Também E falar Olha Essa oportunidade Que nessa noite Jesus está dando Para mim crescer Para iniciar com o Senhor e Dele No período Que eu fiquei doente Nos sete irmãos Só tinha eu Que me servia a Deus Hoje são todos Então se você ver A obra que Jesus fez Nesse intervalo Ele trouxe Toda a minha família Às vezes eu estou pensando Mas Senhor Não precisava ser eu? Eu tinha um irmão Que devia tanto Devia tanto Por que não ele? E a gente é egoísta Mas na verdade Eu precisava se atingir Para que a minha família Viesse para Cristo Eu precisava se atingir Não era o meu irmão Que era o pôr Eu pensei E ele Falei Mas Senhor Mas eu sou o cara Que estou lá Com o violão lá Que o Eduardo Estou empolando E você ainda não estava Lá com a gente Na MPI Falei Mas eu Senhor Sou o diabo da época Né Estava lido No ministério Mas por que eu se atingir? Depois de muito Muito tempo Eu fui imaginar E fui perceber O porquê que eu Que tinha que se atingir E não o meu irmão Talvez essa tempestade Na sua vida Nessa noite Talvez é porque Jesus queria atingir A sua família Ele quer dar uma oportunidade Para você crescer Ele quer te dar uma oportunidade Para você restaurar A sua família O seu casamento O relacionamento Com seus filhos O relacionamento O seu com ele Talvez essa tempestade Da sua vida Não em vão Olhe pelo outro lado Olhe pelo outro lado Disso Eu sempre vi Muitas pessoas Dizerem Eu vivo pela misericórdia De Deus Na verdade Eu não conheço Ninguém Que não viveu Pela misericórdia De Deus Mas quando a gente Fala isso Na teoria É muito fácil E quando você Vive pela misericórdia De Deus Na prática Eu me lembro Eu me lembro que Nas primeiras Quinze dias Mais ou menos Que eu descobri Um problema Na vitula Eu ia trabalhar chorando Enquanto eu estava chorando A princípio Para você ter Essa aceitação Da sua Aceita doença É muito triste Né Você Uma pessoa Com todo vigor Que você ia trabalhar E de repente Você tem que começar A se preocupar Com quem vai fazer Quem vai Emprestar a medula dele Para fazer esse transplante Quem vai fazer um teste Você tem um curso Medicamento muito caro E as vezes Eu ajoelhava Para orar E não conseguia Eu mais chorava Do que orava As vezes parece assim Que Deus estava Me passando Em uma morsa Algumas vezes Eu sentia Que Deus falava Assim para mim Olha Até então Você só me conheceu A minha misericórdia Na teoria Hoje Você está me venciando Isso na prática Hoje Eu quero que você Seja dependente De mim 100% Da sua vida Eu tirei de você A sua saúde Tirei de você A sua família E tirei de você O seu recurso Nada disso era muito Mas ele tirou Tudo isso de mim Eu e Deus Hoje você está Assim A palavra de Deus Eu falava assim Eu sentia que na verdade O Espírito Santo de Deus Falou para mim Assim Meu coração Hoje você está vivendo Realmente A minha misericórdia Mas só que isso Na prática É você Ajoelhar para orar E você chorar Você ajoelhar Para orar E você só chorar Você ia sair Uma palavra Da sua boca Mas na verdade Saia lágrima Você não tinha força Mas a misericórdia De Deus agindo Mas a misericórdia De Deus agindo E muitas e muitas noites Muitas e muitas vezes Eu fiz muitas vezes Isso Ajoelhar Para orar Para o Senhor Tem misericórdia de mim Senhor Tem misericórdia de mim As palavras que eu usava Senhor Tem misericórdia de mim É só isso que eu preciso E levantar Às vezes não sai Nenhuma palavra Quinze e vinte minutos De joelho Não conseguia sair Uma palavra Já saia lágrima Senhor Por que tudo isso? Passados Alguns anos Eu fui entender O porquê de tudo isso Porque Deus queria Recuperar a minha família Meus irmãos Que eram gómatas Os casamentos Destruídos Dos meus irmãos Das minhas irmãs Haveria um propósito Nisso Mas Senhor Precisava de tudo isso Precisava de tudo isso Precisava de tudo isso Senhor Precisava ser eu Precisava ser eu Não precisava ser outra pessoa O que Deus tinha para mim Era para mim Era para mim Talvez nessa noite Aquilo que você esteja passando Deus está te usando Para atingir alguém Deus está te usando Para restaurar alguém E Ele quer te restaurar Ele quer acalmar A tempestade da sua vida Nessa noite Mas é necessário Que você tenha Um relacionamento Com Ele É necessário Que você conheça Esse Cristo Primeiro É necessário Que você esteja preparado Para as suas tempestades Segundo É necessário Que você se relaçoe Com Ele realmente E não virtualmente No terceiro ponto O terceiro ponto É necessário Que você tenha fé Diante de tudo Em qualquer situação Versículo 26 Diz assim Perguntou-lhe então Jesus Por que sois tímidos Homem de pequena fé E levantando-se Requeceu os ventos E o mar E fez-se grande bonança Por que sois tímidos Homens de pequena fé Diante da tempestade Muitas vezes Ficamos tímidos Descrentes Inseguros Mas esse texto Nos ensina Que nessa noite A minha vida A sua vida A minha situação A sua situação Nada Está fora Do controle De Jesus Levantando-se Contra nós Há muitas tempestades Que têm se levantado Do nosso reino Sem imaginar O quanto Que inimigo Quer destruir A sua família Sem imaginar O quanto Que inimigo Quer destruir A sua casa Sem imaginar O quanto Que inimigo Quer destruir A sua igreja Ele tem os pontos Específicos Ele não trabalha No outro prazo Ele trabalha No outro prazo Ele não tem Assim Preocupação De te roubar Amanhã Ele deixa você ir Muitas coisas Muitas coisas Têm se acontecido No nosso reino Muitas tempestades Têm rindo Sobre nós Mas nessa noite O Espírito Santo De Deus Ele fala O maior Calma Tempestade Da sua vida O desejo O desejo Da palavra De Deus Nessa noite É que a hora Que você voltar Para o seu lar A hora Que nós estejamos Voltando para Nosso lar A hora Que você dobrar O seu joelho Oração É necessário Que você lembre Em meio A essa tempestade Eu não estou só Alguém que está No controle Desse barco Alguém que está No controle Desse barco Você pode até pensar Que ele esteja no rindo Mas não Ele está No controle Da sua vida Ele está No controle Da sua família E quando você Vê os esperar Águas calmas Águas calmas Aparecerão E o seu barco Vai voltar novamente A andar Da maneira Que deveria Se a sua situação Te preocupa Nessa noite Há um recado De Deus Há um recado Do Espírito Santo Acalma Seu coração Acalma Seu coração Nessa tempestade Da sua vida Vai passar Acalma Seu coração Que Deus Nos abençoe Que Deus Nos fortaleça Por muito tempo A minha vida Foi só choro Chorei muito Mas a palavra De Deus Diz que Ele mesmo Enxugaria Todas as minhas lágrimas Eu creio Nessa palavra Por muito tempo A minha vida Foi choro A palavra De Deus Diz que Perguntou-lhe Então Jesus Por que Sois tímidos Os homens Pequena fé Levantando-se E rependeu os mentos E o mar E fez-se Grande bonança A grande bonança Na sua vida Começará Nessa noite No nome de Jesus O seu tempo De choro O seu tempo De desvidez O seu tempo De medo Em nome de Jesus Ele acabará Nessa noite E as tempestades Também Que Deus possa Nos abençoar Que Deus possa Nos fortalecer Nos nossos laços Familiais A nossa família A nossa igreja E que mesmo assim Desde toda Qualquer circunstância Nós possamos Estar sendo desilientes Possamos fazer Cozinho comum Possamos até deitar Mas quebrar Ou cair Alguém que está No controle Da nossa vida E esse é Jesus Cristo E Ele quer acalmar A tempestade Da sua vida Da nossa vida Nessa noite Amém? Que Deus nos abençoe Amém? Obrigado 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 Obrigado